Salve galerinha, o seguinte, estou falando um pouco baixo que está de madrugada aqui Vamos aprender com um dos meus haters aqui Como não jogar o Resident Evil Obviamente que eu vou ter que fazer uma distorção aqui Para evitar strike E vamos aprender com ele A mesma frase que ele usou comigo Vamos aprender com o Messi, como não matar o Nemesis Vamos aprender agora com o meu hater Como não jogar Resident Evil 1 Diretor's Cut no modo A Rage, sai do vídeo aí Vai na merda isso aqui galera, vai na merda Ai caramba, não assusta não Ah, parei Que legal da puta, mano Porra, Hunter, vai se fuder, morro Ah não, Laza Hoje não estou bom não, veja, na moral De novo, cara Vai tomar no cu, mano Não Tá bom? Tchau Tchau O que é isso?